Olá pessoal sejam muito bem-vindos ao canal e hoje a Maria Flor está completando aí 7 dias de vida pessoal e a Virginia comentou que quando a criança completa 7 dias de vida ela tem que se vestir de vermelho e lógico que ela vestiu né galera e vamos ver também aí o momento em que Maria Flor entra no quarto da Maria Alice e ela fica muito feliz vamos conferir tudo isso aqui no canal mas antes já deixa o seu like não esquece de se inscrever e comenta tudo aí o que você está achando dessas duas irmãzinhas lindas bom dia meu amor saúde Deus te cria bom dia meu amor ai que preguiça mãezinha que preguiça bom dia princesa ai princesa ai meu amor quer mamar mais hum hum quer 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 nossa gente olha essa mesa de milhões vocês descer aqui agora para tomar café a letícia ela tá dando uma geral aqui em casa mas a filipo conversa fiada ele não deixa eu filmar a letícia ele fica só conversando nossa fofoca demais mas olha isso a lei foi ontem a lei foi ontem comprou tudo isso aqui novo comprou isso aqui ai eu achei muito linda essa mesa no babano o cabelo linda oleoso ele não tomou banho não uma coisinha toque 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 e alguém abriu a porta alguém abriu a porta bom dia cabeluda e essa pulseira da galinha tá igual a mãe dela gente ó cheio de cera a nuvem a nuvem muito bem aqui ó que cor é a cadê a sereinha vem cá mostrar pro pessoal sua sereinha ai meu amor serenha 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 ela dançando eu ensinei pra ela dançar com a sereinha assim gente passando no rosto assim de um lado pro outro ai Maria Alice bom dia pecho aqui ó pã 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 sapinha olha quem chegou sua irmã sua irmã Maria Maria Alice sua irmã como que ela faz Maria? é o neném é o neném é a sua irmãzinha é o neném é o neném você dá bom dia Maria é o neném como que sua irmãzinha faz? é sua irmã mamãe ela te ama demais sua parceira ó é é de tudo é mesmo como que ela né? eu é ela é ela ela Se inscreva no canal E aí pessoal, gostaram? Então comenta muito aqui embaixo Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal Ativa também o sininho de notificações Assim você fica por dentro de tudo o que acontece por aqui Beijos e até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho